O presidente sírio chama os refugiados para que regressem a casa e promete segurança. O êxodo rumo à Turquia de mais de 8 mil sírios obrigou o governo turco a ter de encarar seriamente o problema, enquanto a repressão militar e os massacres continuam no norte da Síria, berço da rebelião. Este refugiado explica que tiveram de fugir porque foram atacados pelos militares, que expulsaram as pessoas das suas casas e dispararam contra eles. Mais de 70% da população de Marat Al-Numans abandonou a cidade, assim como em Gizal Chogur, cercada pelos militares desde há várias semanas, onde se registraram dezenas de mortos e centenas de detenções, incluindo adolescentes. O governo sírio afirma estar a combater grupos armados e a televisão estatal mostra as armas recuperadas aos rebeldes. Um forte aliado de Damasco, o primeiro-ministro turco, reeleito no último domingo, prometeu que mudaria de tom com Assad após as eleições, mas ainda não mostrou uma condenação firma aos massacres em curso. Ankara deve receber hoje um enviado sírio para falarem da situação dos refugiados, enquanto em Damasco as manifestações contra o regime se mantêm na rua. Ontem à noite, grupos de revoltosos queimaram bandeiras iranianas e do Hezbollah, suspeitos de apoiarem o regime sírio. Tchau, tchau!